Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, all the way up All the way up, all the way up Xia-Coronha 3 já, se eu achar a colete já ovo Eu te bati isso Porra, Johnny, eu já tava falando com o editor do bagulho do vídeo pra ralar, mano Pô, Diogo, toda hora que eu ia dar calma. Forte de vocês, mano. Forte de vocês, na moral. Ó o cara que tá pedindo o teste pra mim aí, ó. Da nave dele. Acho que é isso, tá? É o Storm. É o Storm, né não? Não. O Storm é aquilo mesmo. Ele veio falar comigo no ato. É, esse é o maluco aí da nave. Nave de Storm. Nossa, mano. Fiquei bolado que eu fiquei sem já no final. Aqui é a misclinha 3. Ficou muito descostume pelas coisas. Tem dois upgrades, mano. Vou jogar esse lança. Não, ó. Taca lança na parede. Tô atacando aqui na... Não, pô. Tocando aqui na cerca. Eles atropelaram, Diane. Que que deu? Não falaram nada, não? Mas esqueci de falar na contagem. Pô, fiquei... Ah... Cacau falou o que tinha falado lá. Essa arma já é. Eu deixei os dois com... Cinco de HP, mano. Agora é três comigo febrando. Só com o meu pequeno. Já tô. Tô de colete uma. Tô de colete uma. Tô sem colete ainda. Tô com um também. Mano, essa cala aqui é só pra... Ficar vivo e enralado aqui logo. Ninguém acha um colete de dois, mano. Não acredito. É o que é um colete? Nem colete um. E tá aqui esse barulho aí. Tu não é jeito não, véi. Não pode montar. Fazer assim. Vou upar os dois e ficar de três. É. Tá barulhinho, né, velho? Tá, mano. Então... Tá todo mundo espalhado, mano. Tá mesmo? Mano, o Mandela ali sabe que eu sou do Dino. Ele tá andando com vocês. Tá procurando... Já, Nupa ainda não. Calma, achei aqui embaixo. Já fui, já fui, já fui. Já achei aqui um colete. Qual? Vamos subir, vamos subir logo. Lute um. Eu achei. E o upgrade aqui, Bach? Opa. Já não upou aí, véi? Não, achei não. Para aqui? Não sei. Não, vou lá. Vou lutear a estrela aqui. Vai subindo aí, mano. Vai luteando essas casas aí mesmo. Beleza. Só calma aqui. Mano. Capa dois aqui. Vou usar pra fechar pra Marble. Vai lá. Capa dois. Vai lá o quê, Johnny? Marble? Tá vivo. Vou fechar pra não... É, só... Eira, caralho. Rezar pra não fechar lá, tá legal? Ele já tá dentro da safe. É. A partida deles vai ser dentro de safe. O paro do trailer? Não. Porra, outro lance aqui. Ninguém vai vim aqui. Ninguém vai vim aqui. Porque devia ter upado, Johnny. O pompo dois já, velho. O pompo tem logo essa porra. Ó, colete dois aqui, ó. Tem quadro gel, Vitex. Nenhum? Vem cá. Eu tô com três. Tô com três aqui também. Johnny. O bagulho é ir lá o Pá, Johnny. Só pra ele? Aham. Deixa que eles vão lute a nossa casinha. Vou ativar logo. Quero meu MP40, viado. Tô sem MP40. Tem gente da EPM. Tem uma aqui. Mas tamo longe. Tamo longe pra caralho. Um. Achei. Um. Calma aí, viado. Bora ganhar, tipo. Bora ganhar, tipo. Foco. Matar bastante. Mano, esquece de matar. Essa aqui só tem que ganhar. Se ganhar, esquece do primeiro. Não cagar. Mas se empatar também classifica. Já tamo classificado, mas... Feião. Vai ficar se ficar em segunda. Vamos no check primeira. Achei Bipoide. Pidão, depois não é pá. Já tô, já tô. Ele vai usar aí ou não? Achei por aí de três. Upa aqui o tempo três, Johnny. Upa o tempo três. Vem de dois aqui, ó. Caramba. Ficou três contra um no final, velho. Só tu? Só eu. Diogo caiu pro cara. O cara na frente dele, mano. Isso aí coletei dois. Bipoide aqui. O para na casa rosa. Aqui embaixo, antes da ilha. Bipoide aqui, tá. Hein, ô... Mandela. Deixa eu te curar. Vou usar... Vamos, assim. Tá bom. Vocês usaram daqui, ó? Sim. Sim, sim. Bora ver o da ilha aí, ô Bac. Aham. Se vai na ilha, deixa pra mim. Tem na ilha. Tô explorando dois pra não bolar. É, vocês nem tem entrada aí, velho. Tô vindo por fora mesmo. Mas vai por aí, vai... Ah, tá vindo por fora. Achei que cês vindo por lá. Vou pegar gel, viado. Acha gel. Tô com um e três. Ô Bac, fechou pra mim. Lá do carro, mano. Lá do carro. Só que o Fred passa o gel. Nossa, deixei dois com um de HP, mano. Vamo que essa aqui é a nossa, rapaziada. Não tem ocupador aqui. Só vamo fixe logo. Eu pei. Colete três, nossa. Tex. Tem colete três aí? Tem colete três? Aham. Você upou, Tex? Eu pei. Sai de colete dois, Mandela? Tô. Eu upei aqui. Ô, quer dizer, peguei três. Peguei três. Boa. Só vamo, só vamo, rapaziada. Para não, para não, para não. Um pique só. Preciso deixar cogumelo. Mano, vou correr ali na... Vai descendo pra frente. Vou correr aqui na... Na Sky só pra ver se tem... Tem o padu ali. Já achei um carro preto. Vai ser mech. Fica os três juntos, mano. Fica os três juntos. Jani, já viu alguma posição aí numa bridge ficar? Pra segurar sempre? É, pra segurar e fechar. Tem upgrade ainda lá. Quem tá de carro? E Tex, vai ver se tem upgrade no skipinho na esquerda. É de moto, mano. Já pegaram o piloto aqui, Jani. Vou lá. Desculpa, vai. O Trainer está no gás? viu o Trainer? Fechou lá em Maranho. Fechou. Vou. Boa. Boa. Mandei pro 4. Taquei meu pro 4 também. Vou ver se tá no trailer Vê se é no trailer e já mete pro 5 Tô sem boca só Pega aqui, manda ela Pá, o que você acha? Casa da praia Não tô vendo, não tô vendo Por direito Aonde é que fechou? Fechou lá em Marcos Vou pegar a casa da praia, passar por Marcos Passar pelas postas e cata o trailer Se eles sonharam no tipo de carro Aquele trailer lá nem era boa O negócio era o morro O morro aqui, né? É, não sei o que É, é O morro aqui na garagem tem de passar o Brasil não, né? O morro aqui na garagem tem de passar o Brasil não, né? O morro aqui no tem de passar o Brasil não, né? Pai do ar eu que não afrai Oche que eu vou lavar aqui? O que eu vou lavar? O que eu vou? O que foi? O que foi? O que foi? 3 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 4 4 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 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 7 7 8 8 9 9 5 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 6 6 7 7 8 8 9 5 5 7 7 8 9 10 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 11 19 15 15 16 16 16 15 16 18 17 17 18 18 19 20 Boa, 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 borraja o gel. Vou ter que ir lá salvar. Borra já o gel daqui. Ele subiu. Miei muito esse cara aí. Não tá no gel não, tá deitado ali. Não dá pra salvar. Não deixa salvar. Subiram, hein. Subiram. Chegaram aquele olho e subiram. Dizendo de dados. Dizendo de pouco. Eu vi pelo menos um subindo, família. Pode crer, eu tô olhando a minha esquerda. Boa, eu tô aqui. Viro. Tamo 4x3, vantagem é nossa da 6. Acabei de ver, 1 no 210, descendo SW. Não tô vendo. Sem visão. Mano. Dá a negativa do morro aqui. Johnny. Tô vendo. Tá vindo. Tá os 3? Aham. Tem um aí, ó. Tem um aí. Tem um na esquerda. Olha aquele que eu fico aqui, ó. Onde tá esse da esquerda? Na árvore. Já vi. Fechou aqui, hein. Tá porra. Nossa, olha que eu tô abaixando e levantando, hein. Eu roubei um. Boa, Bac. Vem, Bac. Foi esse que eu miguei. Tem dois pegando o safe aqui, é um 255, ó. É o último. Não cai, não cai, não cai. Tão rajando o gel, Bac. Eu sei, já tá gel. Deitei um. Tá gel. Deitei um. Rússia, rússia, rússia. Não tem o gel. Não tem o gel. Deitei, deitei, deitei. Só tem esses dois vivos. Só tem esses dois vivos. Avança. Um tá de AWM. Vai botando gel. Isso, melhor. Botei gel. Boa, agora segura o pouco. Segura o pouco que eu vou fazer granada. Vou fazer uma granada. Fiz uma granada embaixo. Já tem um pra baixo. Abre comigo, Mandela. Pera, pera. Já deitei um. Já deitei um. Boa, pô. Calma. Caralho. Caralho, aí, DJ. Que profissão maneira. Só que já bebe o isque no final, come você. Feliz pra de afora, eu vou...